Oi, meus amores! Olha a fofura que eu trouxe pra vocês, gente! Tema fazendinha! Lembrancinhas, dois modelos de lembrancinhas pro tema fazendinha. Afinal, né, a gente tá no final do ano, mas tem que pensar já no próximo ano em ganhar dinheiro, né? Tema fazendinha é um tema que vende muito. Então é uma vaquinha e um porquinho. E o molde que a gente vai estar usando é o molde Sítio da Bia. Aqui dá pra fazer vários outros bichinhos. Mas eu trouxe esses dois modelos pra vocês hoje. Bem fofo, bem fácil. E além disso, a gente pode colocar a inicial do nome da criança. Tá bom? Então é uma mistura de materiais que eu acho que dá um efeito muito fofo, muito legal. Se vocês juntarem o que a gente já tem aqui no canal com o tema, né, fazendinha, vaquinha, porquinho, vocês podem fazer várias coisas da festa. Topo de bolo, lembrança, decoração da mesa, lembranças especiais. Então dá pra vocês juntarem tudo que tem aqui no canal desse tema e montar uma festa. Essa é a minha intenção. Eu sempre vou fazendo coisas dos temas e variando, né? E aí depois vocês juntam. Vocês têm muita coisa do mesmo tema da festa. Tá? O molde que a gente tá usando hoje é o molde Sítio da Bia. Coleção Bia Craval Venda, exclusiva na minha loja virtual, com o endereço que tá passando aqui embaixo pra vocês. Lembrando, agora do dia 19 de dezembro ao dia 8 de janeiro, somente, as vendas somente pelo site. O WhatsApp da loja não estará funcionando, tá? Por mais que o WhatsApp da loja a gente tá passando o telefone aqui embaixo pra vocês. Só que o WhatsApp só volta após o dia 8 de janeiro. A gente tá de recesso, gente. Então pra descansar uns dias. Então a venda somente pelo site e o envio ou retirada, gente, somente a partir do dia 8 de janeiro. Que é quando a gente volta, aí a gente vai embalar pra depois enviar pro correio. Então um pouco de paciência, tá bom? Por causa do recesso, por causa das nossas miniférias. Então as encomendas só serão colocadas no correio após o dia 8 que a gente vai voltar, começar a embalar e colocar. E assim que enviados, as três serão enviadas diretamente pra vocês e vocês recebem no e-mail. Certo? Fiquem de olho nas redes sociais. Em todas elas, Bia Craval. E no Face é a Ateliê Bia Craval. Fica de olho que tem surpresa pra vocês que fazem compra agora, durante esse período de recesso, dia 19 ao dia 8, né? Então vai ter surpresa. Fiquem de olho nas redes sociais que eu vou anunciar por lá. Não vou anunciar aqui no YouTube, não. Tá? Fiquem de olho. Ou fiquem de olho também aqui na comunidade do YouTube que eu tô postando bastante coisas pra vocês. Vai lá e clica. Que vocês vão ver fotos, além de vídeo, tá? E avisos também. Fica de olho que eu tô interagindo bastante com vocês aqui pelo YouTube, na parte de comunidades. Então ativa o sininho aqui, ó. Embaixo, pra vocês, ó. Ficar de joinha e dar joinha em tudo aí. Curtir, comentar e tá mais próximo de mim. Vai lá no Insta, Bia Craval, e dá uma olhada nos stories. Eu tô todos os dias no stories, gente. Publicando várias coisas. Então vai lá no stories pra ficar mais pertinho de mim. Tá bom, lindezas? Materiais todos da minha lojinha. Não se esqueça de comentar, dar seu like, se inscrever no canal e compartilhar. Isso me ajuda muito na divulgação. Eu sou muito grata a vocês por isso. Então, muito obrigada pelo carinho. Já somos 50 mil e em janeiro tem sorteio de presente pra vocês. Então, chamei os amigos aí. Lembrando que quem cuida dos meus cabelos e das minhas unhas é o Salão Diamond. Contato tá aqui embaixo pra vocês no box de informações. Vai lá, agenda um horário pra fazer um orçamento, pra ir lá cuidar de vocês na parte de cabelo. Especialista em loiros, especialista em vários tipos de cabelos também, mas a especialidade é loiros. E alongamentos de unha. Tem várias coisas, gente. Massagem, tem trocentas coisas. Vai lá, liga lá. A Lu é um amor vai atender vocês com o maior carinho. Contato tá aqui embaixo, no box de informação. Salão é no Tatuapé, aqui em São Paulo. Então, bora parar de falar. Vem comigo e bora fazer fofura. Meus amores, anotem os pesos aí, tá? Por mais que seja de molde, vou passar os pesos pra quem gosta de ter os pesos certinho, tá? Então, da vaquinha, cabeça 8 gramas, corpo 4.3 gramas, perna 1.6, braço 1.2, o casquinho 6 grama, orelha 0.7 gramas e o fuço 2.2. Porquinho, tá? A cabeça e o corpo do porquinho é a mesma medida da vaquinha, certo? O focinho do porquinho é meia grama, a orelhinha meia grama e o bracinho 1.3 e o perninha 1.5, certo? Então, agora a gente vai direto, beleza? Então, vamos lá. Massa branca, tá? As massas que eu tô usando são as massas Bia Cravol. Lembrando que a lista de material tá aqui no final do vídeo, tá? Com todos os produtos que eu usei no vídeo, a lista de material vai tá no final pra quem perdeu alguma coisa. Vai lá no final do vídeo que tem a lista de materiais. Tá? Ó, vou fazer. Agora, eu já passei olhinho mágico, tá? Apliquei olhinho mágico no meu molde, já espalhei, deixei daquela evaporadinha pra gente poder trabalhar. Então, deixa eu ver qual é a cabeça que eu vou usar. É essa aqui. Deixa eu tirar aqui uma sujeirinha. Ela tem duas cabecinhas. Pra vaquinha, tanto faz, mas eu vou usar a do lado de cá. Tá? Ó, tá vendo que já tem até o encaixinho? Esse aqui também dá pro porquinho. Então, já tem até o encaixe. A outra cabeça, ela não tem esse encaixe, que é pra outros bichinhos. Ó, faço isso. Tiro, né? Esse, aquele detalhezinho que fica aqui da beiradinha do molde. Já dou uma marcada mais funda aqui, ó. Pra vaquinha, tá? Pode pegar uma faquinha e fazer umas ruguinhas aqui. Aqui também. Vamos deixar separadinho um pouquinho. Vou fazer a outra cabecinha pra gente poder... Já colocar os óleos adesivos nos dois. Já deixo a minha massa todinha. Pesada, né? Vou dar uma afundadinha. E vou dar uma remarcada aqui no meio. Porque eu só quero ele um pouquinho mais marcadinho aqui, ó. É aquela coisa, é molde, é molde. Mas a gente pode modificar alguns detalhes. Vai dar uma diferença bem legal. Usando o mesmo molde. É isso, a minha intenção, né? Na verdade, essa é a minha intenção. Na minha linha de moldes. É vocês poderem se soltar aí. E fazer um monte de coisa. Facilitando a vida. Aqui já vem o fuço da vaca. Eu já vou fazer, tá? Opa! Peguei a massa errada. Eu já pesei tudo e peguei errado, gente. Focinho da vaca. Aqui embaixo, ó. Eu já vou fazer mais duas marquinhas. Que eu gosto dessas duas marquinhas embaixo. Se você não gosta, pode deixar do jeito que ela tá. Já vou colocar. Ó. Com a aguinha. Porque minha massa tá fresquinha. Se a massa tiver ressecada. Rolinha. Tá bom? Aqui. Aqui é o corpinho. Então, já vou tirar o corpinho do porquinho. Eu tô com a massa aqui mesmo, né? Ó, já deixo mais gordinho pra fora. O esqueminha que eu já ensinei pra vocês. Eu sempre coloco massa a mais pra ficar o voluminho. Pra não parecer molde. Não ficar achatado atrás. Que é o que eu não gosto, tá? Eu não gosto peça que eu faço com molde. Que fique achatado atrás. A não ser que eu vá colar em algum lugar. Né? Eu gosto que ele não pareça molde. Eu acho que essa é a intenção. No caso da minha linha. O corpinho vai fazendo tudo e vai separando, tá? A gente tem também aqui, ó. O focinho. Do porquinho. Ó, gente. Ó, gente. Se quiser, pode remarcar mais. Bom? Então, temos aqui. Gente, pro porquinho e pra vaquinha. Essa pata aqui, ó. Que não tem marcação. Tá? As patas traseiras. Pra os dois. A mesma coisa. Eu vou fazer, então, a montagem do porquinho. Vocês vão tirar duas vezes. Ó. Tá vendo? Arredondo. Certo? E, ó. Venho aqui na mesa, no porquinho, e dou uma achatadinha. Na vaquinha não precisa. Venho aqui no meio da patinha dele e faço uma marcação assim, ó. Na vaquinha também não precisa. Tá? Vocês vão repetir esse passo duas vezes pro porquinho. E na vaquinha vão fazer sem a marcação. Pro bracinho, tanto faz da vaquinha quanto do porquinho, é esse aqui, ó. Do lado do biquinho do pato. Aqui, ó. Esse aqui. Tá? Que eu já passei a medida pra vocês também. E é a mesma situação. Pra vaquinha, você vai fazer. Né? E pro porquinho a gente vai fazer e vai marcar. Vem aqui. E eu arredondo, gente. Vai fazer isso pros dois. Pro porquinho e pra vaquinha, ó. Arredondo, tá? Feito isso, nós vamos pegar cola branca. Gente. Aí, deixa eu marcar aqui, ó. A patinha do porquinho, né? Como eu expliquei pra vocês. Na patinha de trás também. Muito importante. Muito importante. Respeitar o processo de secagem. Então, nós vamos colar. Ele. Corpinho. E patinhas. Né? Corpinho, patinhas da frente, patinha de trás. E isso tem que secar pelo menos 24 horas, gente. A cabeça também, tá? Separadinho do corpo. Vocês vão fazer o mesmo processo pra vaquinha. Só que na massa branca. Vai ficar assim. E vocês vão deixar secar. Cabeça, corpo, tudinho. 24 horas, tá bom? Tá bom? Ah, deixa eu explicar. Pra colocar o olho antes da secagem. Eu tava esquecendo. Eu vou usar pra vaquinha o olho... Esse daqui é o Pets da Bia. Né? É o olho Pets. O P. Pode ser o M também. Nessa eu usei o M. Quando você quer o olho maior. Aqui eu vou tá usando o P. Que eu quero ele mais delicadinho. Pinça. Esses olhos adesivos são da minha coleção também, tá? Ó. Colocou. Afundou. Chega o focinho. Tá? E vai deixar secar. Vamos fazer a mesma coisa. No olhinho do porquinho. Esse é o olhinho Pim P. Também da minha coleção. Aí, nesse olho, nessa cartela, vem vários... É... Várias expressões. Eu vou tá usando esse aqui, ó. Que ele tá olhando pra dentro. Tá? Você pode usar qualquer um. Que você goste aqui. Então, é o P. Eu acho que esse daqui deixa ele com uma carinha... Bem de... De... Danadinho, sabe? De arteiro. Também dá pra vaquinha esse, tá? Esse é o Pim P. Pra esse molde. Gosto muito desse olho. É um dos olhos que eu... Gosto muito na coleção. Ó que fofo que fica, gente. Com carinha de danado. Tá muito bonitinho, né? Nós vamos deixar secar. Junto com o corpinho. E aí, no outro dia, nós temos esse resultado aqui, ó. Falta por o fuço. No meu porquinho. Deixa eu pegar minha massa. Aqui eu não coloquei o focinho. E esse. A gente tá colocando um focinho igualzinho o outro, tá? Que eu já expliquei pra vocês. É que esse daqui eu tinha deixado sem o focinho. E aí, eu tô colocando agora. Reparem que o focinho ainda tá grande. Porque o meu... A minha cabeça já secou. Tá? Fibra de vidro. Vocês sabem que eu gosto mais do que palito de dente. Porque aqui não dá pra usar palito de churrasco. Porque eles são pequenos. E aí, fica ruim. Então... E o palito de dente, eu acho que quebra muito. Então, eu não gosto. Lá na lojinha, vocês encontram a fibra de vidro. De um dia pro outro, ainda dá pra furar. Certo? Vou fazer o furinho na cabecinha também, ó. Nesse caso, eu uso ferramenta. Lembrando que placa, rola, tudo dá blistar. E aí, meus amores? Já foram lá no Insta? Já me segue lá no Insta? Vai lá no Instagram. Me seguir. É Bia Craval. Vai lá e seguir. E fica por dentro de tudo. E também fica de olho nos stories. Eu tô de dia todos, tá? Todos os dias eu tô no stories mostrando o que eu tô fazendo. Mostrando o meu dia-a-dia. Na verdade, não o dia-a-dia inteiro, né? Mas um pouco do meu dia-a-dia. Um pouco do processo de elaboração das peças. As peças que eu tô fazendo pra vídeo. Pedindo opinião de vocês. Fazendo enquete pra ver o que vocês querem ver nos vídeos. Então, vai lá no Insta. No stories. Quem não sabe ver stories, gente. É só entrar no meu Insta. Que é Bia Craval. Vai lá em cima da minha fotinha e clica. Vai começar a ver vídeozinhos. São vídeozinhos de 30 segundos. E aí vai passando um. Ele vai passando o seguinte. O seguinte. Esses vídeos, eles desaparecem em 24 horas. Então, por isso que eu falo. Vai lá todo dia dar uma espiadinha. Porque todo dia tem coisa nova. Então, em 24 horas ele vai sumir. Então, você vai passando de um pro outro. Clicando em cima. Se você ver todos. Tá bom? Antes que eles desapareçam. Vai lá pra gente ficar mais pertinho. Vai lá no Face também. Ateliê Bia Craval. Dá um curtir também. E aí, lá no Face eu publico tudo que chega na loja. O que tá chegando. As coisas. As fotos que eu tô fazendo. Principalmente produtos. Ideias com os produtos. Então, vai lá no Face. Pra vocês ficarem por dentro de tudo que chega na loja. Promoção. E avisos e tudo mais. Então, é bem legal. Vai lá pra sempre você ser avisada. E não perder nada. Tá bom? E não se esqueça, né? Aqui no YouTube também tem a parte da comunidade. Eu sempre tô deixando uns recadinhos pra vocês por lá. Tá? Então, fica de olho aí. Ativa o sininho. Pra você ser avisado. Sempre que eu publicar alguma coisa. Tanto em vídeo no YouTube. Gente, eu vou fazer a orelhinha do porquinho, tá? Em rosa. Tanto em vídeo, quanto em fotos, texto, na comunidade. Então, fica de olho aí. Eu tô gostando bastante de interagir com vocês aqui do YouTube. Também, tá? Mas, stories mesmo, eu tô no Insta todo dia. E aí, gente? Como é que tá os preparativos pro Réveillon? Pra festa de final de ano? Ano acabando, gente. Ano voou. Só que a gente já tem que pensar no ano que vem, né? Pensar em lucrar. Ganhar o dinheirinho. Vocês acharam que eu ia deixar vocês sem vídeo, né? Porque eu tô de férias? Ou nada? Promessa é promessa, né? Ó, passo colinha. Tirei as duas orelhinhas. E eu gosto de colocá-las assim, ó. Pra dentro. Galerinha ansiosa aí? Não montem no mesmo dia. Porque senão ele achata todinho, gente. Então, pra evitar ansiedade, façam vários. E vai fazer outra peça. Tá? Olha, gente, que belezinha. Então, o nosso porquinho já tá praticamente pronto. E aí, eu vou ensinar a montar os vidrinhos também, tá? Agora, vamos pra nossa vaca. A orelhinha da vaca é essa maior. Opa. Tô pegando errado aqui. Essa aqui, ó. Maior. A da porquinha é menorzinha. Ó, aqui eu dou um beliscãozinho nela. Opa. E aqui eu dou um beliscãozinho nela. Vou passar uma colinha, outra colinha. Vou colar. Dá uma erguidinha, tá? E aí... Massinha cinza, que não tem peso, tá, gente? É tão pititico... Que é os dois chifrinhos. Ó. Ó, deixa o seu comentário aí embaixo pra mim. Vocês estão gostando? O que vocês acharam do tema? Né? Vocês me pediram bastante coisa com esse molde, gente. Por isso que eu tô trazendo também, tá? E não se esqueçam. Dá uma procurada aqui no canal. Que vocês encontram várias coisas desse tema. Então, aí, com isso, vocês têm várias coisas pra fazer a festa, né? Pra agradar seus clientes, pra dar sugestões. Porque a intenção do canal é que vocês façam e vendam muito, gente. Ó, coxinha. Coloco e vi. Então, deixa seus comentários aqui embaixo. Falem pra mim se vocês estão gostando. Se vocês estão vendendo. Me conta aí. Gosto de saber tudo. Se vocês são ansiosos também. Me conta aí tudinho. Ó, que belezinha, gente. Eu gosto de saber tudo. Tá bom? Não se esquece de compartilhar, não, gente. Isso me ajuda muito na divulgação. Muito mesmo. Ó, os casquinhos. É meia grama pra cada casquinho. Então, vocês vão fazer quatro bolinhas. Esse tom aqui é o marrom. Chocolate, né? Na verdade, não é marrom. É chocolate da Saramanil. Na massa natural. A lista de materiais eu vou deixar no final do vídeo. Esse daqui, eu tô avisando pra vocês que é o chocolate. Tá? Vocês podem fazer da cor que vocês quiserem também. O legal do tema fazendinha hoje em dia é que ele tem pra menino e pra menina, né? Então, é um tema bem versátil que dá pra vocês aí brincarem com esse tema e conseguir os dois públicos. Ó, a colinha. Essa colinha também vem de lá na minha loja. Que tem esse biquinho mais fininho, né? Vou colocar aqui. Dá aquela apertadinha. Tá? E vamos marcar, ó. Marcou, marcou e marcou, ó. Tá vendo? E vamos deixar secar de novo. Agora, vamos à parte dos acabamentos nas peças e da montagem do nosso potinho. Gente, esse potinho aqui é de acrílico. É potinho de lembrancinha. Vocês podem usar aqueles de papinha. O pote que vocês quiserem. Vocês vão pegar um tecido. Pode ser xadrez. Eu não tinha. Como eu sempre falo pra vocês, se vocês não têm uma coisa, se joga com outra. Eu não deixo de fazer por causa disso, não. Eu queria muito um tecido xadrez com tons marrom. Né? Em tom marrom. Mas eu não tinha. Então, eu tinha um floral. Que ficou super fofo também. Vocês vão pegar um cortador redondo da Bluestar. E vão medir a sua tampa. Porque varia muito de tampa pra tampa, tá? De marca pra marca, eu acho. Tem uns que são maiores, outros que são menores. Então, vocês vão medir com um cortador redondo. Vão riscar o tecido e vão cortar. Vou pegar a linha mágica aqui, ó. Peguei um tom azul pra vocês enxergarem melhor. Vão posicionar o tecido de vocês. Pode passar cola de silicone um pouquinho nele. Pra ele firmar mais. Tá? E vão, ó. Na tampa do pote. Eita, peraí que eu fiz. Escapou aqui. Se quiser, pode cobrir de biscuit? Claro que pode. É que eu sempre gosto, gente, de misturar. Eu acho que... A gente consegue um efeito muito legal. Quando a gente mistura materiais. Sabe? E acaba dando opção a mais pro cliente também. Ó, vocês vão dar várias voltas. Com a linha mágica. E arrebentar. Porque aí ela trava. O meu ficou torto. Porque escorregou na minha mão. Aí é só ir puxando e arrumar. Ou soltar. E fazer de novo, tá? Eu não vou soltar. Porque senão eu vou demorar muito o vídeo. Mas centraliza ele, tá, gente? Pra não acontecer o que aconteceu comigo. É bom quando acontecem essas coisas. Eu gosto de errar também no vídeo. É hora que dá uma raivinha. Mas eu gosto pra mostrar pra vocês que... Como consertar. Então, às vezes, você só um pouquinho puxando, arruma. Ou vocês tirem e façam de novo. Eu, no meu caso, eu puxei um pouquinho. E um pouquinho eu vou cortar aqui, ó. Tá? Então vai funcionar tão bem. Eita! Começou o vídeo. Ó. Tá? Mas é pra vocês entenderem. Certo? Se quiser maiorzinho, aí não poderia cortar. Gente, se estiver ouvindo barulho, é chuva, tá? Pra variar. As minhas gravações, ultimamente, eram sem chuva. E aí, ficou assim. Como eu disse, pode passar colinha antes de colar o tecido... Antes de amarrar o tecido. Pra firmar. Aqui em volta, eu passei fitinha de cetim. Marrom. Passei fitinha de cetim e colei um lacinho na frente. Eu não peguei a fitinha de cetim. Mas eu vou colar, sim, o lacinho. Pra vocês verem e colar o resto dos detalhes, tá? Gente, lá na lojinha, a gente tem uns apliques de EVA. De letrinhas, tá? Acho que tem três tamanhos de letrinha e tem elas de várias cores. E aí, vocês vão escolher o tema, a cor que vocês quiserem. Eu escolhi o laranjinha e o... Aqui a letrinha no verde. Mas vocês podem escolher a cor que vocês quiserem. Ou fazer da forma que vocês quiserem. Eu gosto, como eu falei, eu gosto de misturar materiais. E eu acho que isso aqui facilita a vida. Até porque ele não é caro. E vai me ajudar bastante na rapidez com que a minha peça vai ficar pronta. E sem esperar secar e aquela coisa toda. A gente precisa, ó. Cola de silicone líquido. Essa aí é da Tecbond, tá, gente? Que é a que eu mais gosto mesmo. É a que eu uso. Já testei outras e não gostei. Ó, cola de silicone líquido. Vou vir aqui. Tem gente que gosta de colar as partes de apliques de EVA. Com cola instantânea também. Ou... É mesmo cola quente. Pode colar, tá, gente? Não tem problema nenhum, não. Aqui eu quis fazer um... Quis usar o G, né? Por causa do meu filhote, Gustavo. Mas como era só um modelo. Então eu posso colocar um G, ué. Ó, aí ficando assim. Lógico, com o meu G. Né? E é legal, gente, que a mãe adora pôr inicial e tudo mais, né? A gente no biscoito sofre. E além disso, às vezes tem gente que na hora que vai colar o biscoito no acrílico, é... Cai e coisas assim. Apesar que pra colar o biscoito no acrílico, como eu já expliquei, cola lantejoula não vai soltar. Mas aí vai ter que esperar secar. Então aqui facilita pra caramba e dá um efeito lindo. Misturando materiais. Agora nós vamos usar cola instantânea, tá? Tech Bond número 2. Como eu falei, aqui eu uso a cola de silicone porque eu faço muita meleca com essa cola aqui. Então eu uso ela pra casos essenciais mesmo. Ó. Vou aplicar... Aqui. E aí... Eu vou colar na minha tampinha. Por quê? Neste caso, o biscoito vai ficar mais firme. Porque ele vai grudar bem no tecido com a cola instantânea. Além disso, ela também vai chegar no potinho, que vai dar mais uma aderência, né? Vai ficar mais firme. Certo? Ó. E nós temos nosso porco gostoso e fofo. Aí pode maquiar ele, passar blush e tudo mais. Na lojinha nós também temos esses lacinhos de EVA. Gente, são muito piquititicos, muito fofos. Se for menina, na cabeça. Se for menino, pode pôr gravatinha. Eu escolhi o verde porque, como eu expliquei, tem uma fazendinha. Eu acho que o verde tem tudo a ver. Mas o marrom também super combina e o laranja também. E quando é menina, a fazendinha rosa, que tá na moda, também super combina. Tá? Vamos ao detalhe da vaquinha. Gente. Ó. Deletem o barulho da chuva, porque eu não vou parar não, porque tá no final. Tá? Porque senão depois vocês vão perder o fio da meada aí. Só se, né? Ficar muito. Ó. Tinta acrílica marrom. Pincel da Condor, número 4... Referência 462, número 00. Ele é bem durinho. Redondinho. Pega aqui, ó. Já ensinei isso na outra vaquinha aqui no canal. Mas quem não viu, né? Vou deixar o link aqui embaixo também pra vocês. Vai bater, ó. Tá bom? Fazendo manchinhas. Eu não vou fazer nela toda, porque a minha orelha tá molhada. Né? Mas é só pra vocês entenderem como faz. Quem gosta com a manchinha preta, vem com a tinta acrílica preta. Certo, amores? E vamos fazer as manchinhas. Nossa. Tá chovendo. Tá chovendo forte. Ó. Aqui pode fazer cílios, se vocês quiserem. Passar o blushzinho, né? Pode usar o giz pastel seco. Tanto faz. Ambos tem tons rosados, tá? O amarelo e o branco. Com pincel fofo. Ou o blush da Sarah Manil. Também fica lindo, gente. Então se solta aí e usa o da sua preferência. Fez os detalhezinhos? Fez os cílios? Se quiser. Se não tem prática e não quer, não precisa. Que também vai ficar lindo. Pode fazer com canetinha de ponta fina também. Na lojinha a gente tem canetinha de ponta fina. Não dá o mesmo acabamento que um pincel filete. Porém, dá um efeito lindo. Esses pincéis pra sombrear são esses fofos assim, ó. Ou quando o detalhe é muito pequenininho. Esses chanfradinhos pra detalhes. A gente tem vários na lojinha. Um mais lindo que o outro. Tá bom? Então são esses que a gente usa. E aí, vocês vão colar. Aqui, ó. Eu tenho uns micro lacinhos também de EVA no tom verde. Tudo isso vocês encontram na loja, tá? São coisinhas pra detalhes fofos. Que eu acho que a gente precisa mesmo. A gente sente muita dificuldade pra fazer quando é muito pequenininho. Então é pra facilitar a vida mesmo. Render o trabalho. E ter um diferencial pro nosso cliente, né? Porque eu conheço muita gente que deixa de colocar nome no potinho. Deixa de... Ó, aqui eu coloquei dois. Tipo duas chuquinhas. Na vaquinha. E aqui eu coloquei só um. Tá? Só pra dar um diferencial. Eu conheço amigos que deixam de colocar as iniciais quando o cliente quer. Porque acha difícil. Porque, ah, eu biscoi no vidro. Principalmente quando vai trabalhar com vidro também. Vai cair. Dá mais trabalho e tudo mais. Com o EVA, nesse caso, a gente vai ficar super fácil. Então é uma maneira de simplificar. Porém, se você não tem, claro que pode fazer de biscoito. Lógico que pode fazer de biscoito. Ou do que você quiser. Ou não colocar. Tá bom? Bom, meus amores. Esse é o resultado. Procurem aqui no canal os outros vídeos com tema fazendinha. Pra vocês juntarem tudo e fazerem uma festa linda. Tá? Pro seu cliente. Pro sua família. Pro seu filhote. Usando. Esses aqui foram usando o molde sítio da Bia. Coleção Bia Craval. Venda exclusiva na minha loja. Então, vai lá na lojinha. Lembrando que do dia 19 ao dia 8 de janeiro. A loja é a venda somente pelo site, tá? O WhatsApp não está funcionando porque a gente está de recesso. Só volta a partir do dia 8. Pedidos feitos, compras e tudo mais. Pagos do dia 19 ao dia 8. Serão enviados a partir do dia 8 de janeiro. Quando a gente volta, que a gente vai embalar pra enviar. Então, um pouquinho de paciência. Que assim que enviado, será colocado o seu rastreio no seu e-mail. Então, lembrando que a gente só volta a partir do dia 8. E-mails a gente está respondendo. Mas aos poucos, porque a gente está viajando, a gente está de férias. E a gente vai respondendo aos poucos. Fica de olho nas redes sociais. Porque devido a esse recesso, tem umas coisas bem legais pra vocês em relação à compra pelo site. Fiquem de olho nas redes sociais pra vocês saberem o que é. Um beijo pra vocês. Compartilhe um vídeo. Deixe seu like. Se inscreva aqui no canal e venha fazer parte da nossa família. Não esqueça de ativar o sininho. Pra você ser notificado assim que eu liberar um vídeo novo. Ou que eu publicar alguma coisa aqui na comunidade do YouTube. Compartilhe, gente. Isso me ajuda muito na divulgação. E ó, bons preparativos aí pro ano novo. Já começa a pensar no ano que vem, ó. Pra já ir lucrando. Tá bom? E boas festas, tá? Mas a gente se vê ainda antes do Réveillon. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.